Tem alguém me criticando Faço muito simples e bem leimado Tens a boca de cuica Quanto mais tu me critica Mais pra trás tu ainda fica Quem fala mal faz pecado A cópia da minha vida Devia ser preferida Pra tua língua comprida Que não praticas o bem Cegueria o meu caminho Sem maldade e sem espinho Teria Deus mais pertinho Como eu e outros tem Graças a Deus mal não fiz A Bíblia Sagrada diz Quem quiser ser mais feliz Não faça mal a ninguém Tu vive batendo papo Com esta boca de um sapo Dentro uma língua de trapo Criticando o verso meu Tem esmagoado o meu cartaz O que eu faço tu não faz Vou te deixando pra trás Com o dom que Deus me deu Meus fãs têm muita moral Minhas fãs não têm igual Não foi pra fazer o mal Que Teixeirinha nasceu Querida Professora Com o dom que eu faço tu não faça Que Teixeirinha nasceu Temos que eu став